Olá, eu sou Simone, diretora da marca Artestilo e venho apresentar para vocês um pouquinho dos nossos produtos. Nós possuímos duas lojas físicas, uma de lingerie e uma com o segmento de praia e fitness e hoje eu venho convidar todos vocês a estar participando do Outlet com a gente, que acontece na segunda quinzena de janeiro. Então são produtos bem diferenciados, com preço bem bacana. Vem para a Artestilo! Vem para a Artestilo!